Nós temos mostrado nos últimos dias denúncias do descarte irregular de esgoto em vários bairros de Guarapari. Na terça-feira, indignados moradores de Meaípe abordaram um caminhão e impediram que dejetos fossem despejados no local. Mas o dono da empresa garante que houve um equívoco e que os funcionários não estavam despejando esgoto ali no local. Entenda melhor na reportagem. No vídeo, o momento em que um caminhão limpa a fossa chega até a rua Anchieta, em Meaípe, por volta de 8 da noite de terça-feira. Assim que o carona desce do veículo, já é abordado por moradores que pedem para que eles não joguem dejetos no local. Em seguida, mais pessoas chegam. Indignada, uma mulher segurando um pedaço de madeira pede que o motorista e o ajudante saiam do local. Eles saíram, mas segundo o Alziro, jogaram material em outro ponto do bairro. Tive informação hoje de manhã, eu comentando com o pessoal, que eles pegaram a outra rua, que passa no campo do Cruzeirinho, subiram lá em cima. Lá em cima tem vários locais lá isolados, né, que tem loteamento, os negócios. E tem um riacho também que fica lá em Nova Guarapari, ali. Então, eles devem ter descartado por ali. O caso ganhou repercussão e o dono da empresa, responsável pelo caminhão, foi até o local na manhã desta quinta-feira, tentar conversar com os moradores e explicar que o caminhão não teria ido à rua despejar esgoto. Mas os ânimos se exaltaram e ele acabou indo embora. O dono da empresa não quis gravar entrevista, mas ele conversou com a nossa equipe. Disse que presta serviço para a Cezã e não faz descarte irregular de esgoto. Na verdade, eles fazem manutenção na rede de esgoto. Nesse dia, o que aconteceu na Rua Anchieta, segundo ele, é que o caminhão teve um problema e acabou despejando dejeto no meio do asfalto, alguns litros de dejeto. Que no outro dia, a mesma equipe retornou ao local para fazer a limpeza, mas foi impedida pelos moradores. Só que a justificativa do proprietário da empresa não convenceu os moradores. Vira e mexe esse caminhão, vem para cá, suja tudo, vai embora e ninguém fala nada. Os moradores se discutem um com o outro. Agora ele veio falar que, ah não, ele estava esgotando, foi um acidente. Parabéns, ele se saiu bem. Mas não é isso. Para eles virem limpar, eles tinham que vir com um caminhão-pipa, não é um caminhão de esgoto de fossa. Um caminhão de esgoto de fossa trabalha com esgoto de fossa. Um caminhão-pipa, com areia, com... E eles podiam deixar o caminhão lá na frente e vir avisar a gente, a gente está vindo aqui. Eles vieram com tudo. Como está na imagem, eles vieram com tudo. Se a gente não barra eles ali, ia acontecer a mesma coisa. E ia jogar de novo, com certeza. Jusimar alega que o rio está sendo contaminado a cada vez que o caminhão realiza alguma atividade no local. Segundo ele, é possível que a rede de esgoto que passa ao lado do rio esteja vazando, contaminando o manancial. Para mim já foi um erro na construção disso aqui. Porque você não pode botar um risco de poluir o rio na borda do rio. E qualquer coisinha que sair fora dessa caixa aqui, qualquer cano que estourar, qualquer mangueira que vazar do caminhão, vai cair aonde? Dentro do rio. Vai poluir. Então a gente não pode ter esse risco. Vamos tentar nos mobilizar aqui também para tirar essas bocas que estão propícias a uma operação dessa vazar no rio, né? Porque a possibilidade dessa é grande. E nós vamos continuar brigando, vamos continuar fiscalizando. A comunidade está unida na melhoria de Meaípe, né? A mesma empresa que faz ações na rede de esgoto de Meaípe, também foi registrada fazendo ação nesse ponto da Praia do Riacho, no início da semana. O morador denunciou o caso como descarte irregular em rede pluvial. Pois na tampa diz que se trata de uma rede de coleta de água da chuva. Mas o dono da empresa afirma que o local é sim um ponto de coleta de esgoto e que apenas a tampa está trocada. Disse ainda que em breve a empresa vai fazer a substituição da estrutura para evitar críticas de moradores do entorno. Um crime ambiental é passivo de punição. E nós vamos ficar fiscalizando, nós vamos ficar de olho aí. Nós pedimos um posicionamento da Cezan sobre esses casos, já que a empresa responsável pelo caminhão presta serviço à companhia. Mas nós não tivemos resposta da Cezan até o fechamento dessa edição.